O terceiro dia do De Olho nas Estrelas inicia-se em velocidade máxima, um remate que traz inúmeras possibilidades aos investidores de adquirirem a genética de indivíduos renomados, com valores acessíveis na batida do martelo. Esse é o leilão Estrela Zendro. Eu estou aqui com o João Antônio da V3 Genéticos. João, vocês investem muito em embriões também, então qual é a importância de estar participando aqui deste evento? Nós estamos desde a primeira edição do Noite nas Estrelas, junto à turma do Terra Pecuária, ao Flavinho Venâncio, participando. Participamos na primeira edição com a Estrela, que foi uma das recordistas, que hoje é do Melório Pintado da OT, uma crioula da V3. E estamos aqui seguindo com essa parceria, com a turma, com toda a equipe de vocês, participando desse leilão que é grandioso. A V3 Genéticos é um trabalho novo, que já está indo para o segundo ano. É uma empresa focada em venda de embriões DT, que se responsabiliza com uma porcentagem de preenche, entrega os embriões. É uma empresa idônea, que vem crescendo no mercado, com a melhor genética de Melório Pintado. Hoje nós vamos ofertar dois lotes, são pacotes de 40 embriões. Um lote tem duas doadoras, a Celeste com a Raiz, são doadoras de renome, doadoras que têm uma genealogia para trás de 70 anos de seleção. Celeste, por exemplo, com o Itapuã, tem dado uma progênia espetacular, com o divisor, com esses touros. E a Raiz vem da grande Jade, Lopes Cansado. Então, a gente faz os pacotes, os acasalamentos, os nossos embriões, para tentar melhorar sempre as progênias, né? Para os filhos nascer melhor que os pais e para executar o melhoramento genético. E nós temos um outro pacote também da Raiz, que é a Favorita. A Favorita vem da grande desportiva, Lopes Cansado. Foi doadora grande campeã na Exposebu na década de 90. Esse ano estamos voltando com a pista na Exposebu. É mais um marco na história do Nelório Pintado, essa raça que vem só crescendo. Então, para nós é um entusiasmo muito grande poder participar desse leilão e estar vendo o Nelório Pintado crescer dessa forma. Estou aqui com o João Paulo Teles, da Agropecuária 2A. O João que veio de bonito prestigiar o leilão de embriões. Conta para a gente qual é a sua expectativa, João. Boa noite a todos. A expectativa é muito boa. A gente tem hoje aqui disponibilizado várias ofertas de embriões, de aspirações. Coisas que encaixam muito bem no plantel de qualquer criador de Nelório. Seja ele por índice, seja ele por carcaça, carne de qualidade. Então, hoje, para quem quiser aqui, tem muita coisa boa. Tem algum lote que vocês estão de olho? A gente está de olho sempre, sempre, sempre no que é o nosso criatório, que é focado em carcaça. Então, a gente está de olho nas aspirações aí do Golias e algumas coisas também da Bela. Estamos no terceiro dia desse grande evento. Um evento que reúne os grandes criatórios do Brasil. Começamos com a raça Nelore, os três primeiros dias. Hoje, a gente encerra a bateria de Nelore com os embriões, as aspirações. E podemos dizer que, até agora, o evento é um sucesso total, sucesso de vendas, sucesso de média, de valorização dos lotes. Isso se deve à qualidade dos animais que os criatórios colocaram à venda. E toda essa divulgação que vem sendo feita pela FV5, pelo Terra Pecuária, o resultado está aí. Essa parceria também com o SBA, com o Canal do Boi, com as assessorias envolvidas no evento, com a Programa Leilões. E os criadores que colocaram que tem de melhor nos seus criatórios, grandes nomes do Brasil participando. Na segunda-feira, tivemos uma média extraordinária, uma média aí de quase 50 mil reais nos animais individuais, os animais elite. Ontem tivemos a bateria de produção também, com sucesso, sucesso de liquidez. E hoje, estamos aí na bateria dos embriões, das aspirações, preenheses. A gente já vende dois dias de muito sucesso, dois leilões de liquidez, de médias muito acima da expectativa. Realmente, surpreendendo muito o sucesso do leilão. A gente já tinha uma expectativa muito boa, mas conseguiu superar ainda mais, com muita liquidez. Muita disputa nos lotes. E hoje, eu tenho certeza que vai ser mais uma noite de grandes negócios, tanto para quem compra, como para quem vende também. E qualidade é o que não faltou neste leilão. Uma grande vantagem aos investidores que adquiriram a genética de animais superiores para fazer a multiplicação nos criatórios. E claro que as novas parcerias também foram cruciais para o sucesso desse evento, que chegou à marca de um milhão de reais no faturamento em sua primeira edição. Afinal de contas, esse remate é inédito. Eu vi a Terra Pecuária nascer. Na verdade, essa parceria existe desde a inauguração. Conheço o Flávio há muitos anos. E sempre acompanhando o trabalho dele. Chegando agora no noite e com muita alegria, com muita satisfação, muito feliz com a parceria, com o acolhimento que eu tive dessa equipe. Vocês estão com uma equipe fantástica. Tive a oportunidade de almoçar no escritório e ver uma equipe forte, focada, unida, vibrante. Isso empolga muito a gente. Porque essa vibração, trabalhar com amor, gostando do que faz, faz toda a diferença. E isso a gente vê em toda a equipe do Terra Pecuária.